Despreza e preconceito com a minha profissão Catador Ai de você se eu não reciclar esse mundão Catador Senhor presidente, olha nosso lado Se você está fazendo reciclar Troca o mocinho por um senhor Catador Que do seu reciclo ajuda muita gente E quem agradece com o meio ambiente Coloque em seu ministro um catador Trabalhe eficiente com o amor Catador Catador Vamos vender dois pegs de PP pequeno E vamos vender um monte de PP grande Que são esses daqui ó Que é o famoso graú dos dois PP tanto faz O pequeno e o grande é o mesmo preço E aqui estão os PP pequenos, são todo tipo de PP Olha aqui ó, tem potes, tampas Baldinho pequeno aqui ó, menores Esses tapaué aqui ó, também é PP Esse gente está com ele na mão aí de pote de sorvete São tudo PP, até esse daqui ó Esse daqui é PP tá família? Você tem uma olhada aí quando você achar essas embalagens Porque tem essas embalagens que é pete leitosa né Jane E esse daqui não, isso aqui é PP É o prático bom Isso, olha aqui a sigla, PP Dá pra ver aí? Olha aqui ó O PAD e o PP são muitos parecidos Mas tem uma coisa muito fácil de você diferenciar um do outro O PAD que são esses que estão na nossa mão aqui ó Essa garrafinha azul e essa garrafa verde Tem um traço né Além de ter a sigla né, do PAD E o PP a gente sempre tem falado né Que o PP tem um pontinho aqui Vocês estão vendo aqui o pontinho? Tá vendo aqui né? Todo PP vai ter esses pontinhos família Vocês podem ver aqui ó Já ele mostrou aqui no transparente ó Tá vendo? Olha aqui ó, o rosinha também ó Tá vendo? Isso aqui tudo é PP Olha aqui ó, tá vendo? PP É um prático que tem caído muito os preços dele Mas aqui na região, aqui pertinho de Maringá Numa cidade próximo Chamada Sarandi É uma cidade aqui próximo Eles estão pagando o melhor preço nesse PP Última vez que vendemos pra ele Ele pagou um real e trinta no quilo Mas a maioria dos depósitos por aí Estão pagando nesse material aqui ó Cerca de cinquenta centavos no quilo E esse lugar tá pagando mais de um real E vamos mostrar pra vocês Quanto vamos faturar com aqueles dois bags E com esses daqui também né Os PP graúdos Vamos ver quanto vamos faturar com tudo né Os dois bags E esses graúdos aqui que também é PP Vamos colocar aqui pra dentro do carro E vamos ver se vai caber tudo dentro Me dê logo essa mesa aí, Jane Carcaça de ventilador qualquer tamanho é PP Pega aqui minha filha Isso daqui é P-E-A-D Tá vendo aqui o traço? Olha aí o traço Ó, tá vendo? É P-E-A-D isso daqui ó Vou separar Carro carregado E aí? Quantos vamos faturar com esses PP? Vamos lá? Olha Você viu o barulho do trovão? Tá querendo chover Vamos embora que vai cair um grande temporal Opa Fecha aí, gente Fecha aí, vambora Olha a chuvinha, eita Chuvinha gostosa Já já vamos cruzar a fronteira Vamos sair da cidade de Maringá E vamos entrar em Sarandí Já já, viu família Ô ônibus, ô ônibus Espera aí o ônibus Espera aí o ônibus Espera aí o por favor Ó o radar, ô radar, ô radar Opa Aqui tem muito radar, família Tem que ter muito cuidado A velocidade aqui é 60 E eu já tava quase em 1500 km por hora Isso tudinho No pensamento Ah tá Eu pensei que tava pilotando um avião Ou uma nave espacial, Jeane Ah tá Vou passar por aqui devagarinho Opa Opa Cuidado, guerreiro Aqui tem muito acidente, família É muito movimento E aí, família Quanto vai pesar esses bags, hein? Os bags tá pesado, hein? Eu acredito que cada bag desse aí, Jeane Vai pesar mais ou menos aí uns 70 kg Já estamos em Sarandí Vamos entrar aqui agora ao lado direito Saindo da BR Eu não sei o nome dessa BR Eu acho que é a mesma Colombo Eu não sei se até Marial É a Avenida Colombo Mas é a BR, gente Saí fora dela aqui, ó E vou entrar aqui, ó Então, família Saímos da BR E tem essa rua aqui paralela Essa rua aqui A gente vai até quase o finalzinho dela E vamos virar à direita Tá aqui o nosso PP graúdo Deu 46 2 kg de descontado do bag O nosso PP graúdo Deu 44 kg Vamos ver quanto que deu Esse bag aqui de PP pequeno Deu 71 E 20 Aí desconta 2 kg Vamos ver quanto que deu esse daqui Deu 61 e 600 Desconta 2 kg Vocês estão vendo aí, né? Descontar 2 kg do bag Olha como é que fica o PP no ícone Olha aqui, ó Olha aqui, ó Isso aqui é o plástico PP Tá vendo, família? Apesar de nesse depósito Ter as máquinas de moer Os PP É um depósito ainda muito pequeno E ele só trabalha com PP E o melhor preço aqui da região Quem paga é esse depósito 1,30 no quilo Ainda tá o mesmo preço Então quanto deu, Jeane O nosso PP? Deu 172,8 kg A 1,30 224,64 centavos A maior parte dos depósitos Estão pagando 50 e 60 centavos Nesse prático E eles pagam 1,30 Então se você mora aqui na região E tem PP pra vender E quer vender nesse depósito lá em Sarandi Você tem que ligar primeiro pra eles E ver se ele tá pegando o PP naquele momento Mas eu garanto pra vocês Que vale a pena esperar Porque, gente Ele paga quase 3 vezes mais No preço do quilo do PP É uma diferença muito grande de preço E aqui ainda ficou 2 bags Quase completo de PP Pra gente levar lá pra vender, né? Cuidado pra vocês não confundir O prático duro com o mole, ó Esse daqui é o prático duro É o PS O acrílico Todo tipo de prático duro Não pode misturar com o PP Nem com outro tipo de prático mole É fácil de conhecer esses práticos Dá uma olhada aqui, ó Vou jogar essa banheira aqui no chão E vocês vão ver Que o barulho que vai fazer no chão É bem macio Típico do prático mole O prático bom, olha lá Vocês viram o barulho? Ó, olha isso aqui, ó Vejam o barulho que o prático duro faz Vejam, parece vidro, vejam Olha De novo Veja o barulho do prático mole É bem macio, vejam Olha aí, não faz nem barulho Vejam, ó Então vocês entenderam, né? O prático duro, ele é seco Se você for dobrar, ele parte Vejam o que vai acontecer com esse prático Se você jogar ele com força no chão Dê uma olhada Olha aí, ó Estilhaçou tudo Vocês entenderam, né? O prático duro, ele quebra E o prático mole, ele dobra Ele amassa, vejam Aqui, ó Qualquer prático mole, vejam Aqui, ó Tá vendo aqui na mão de Jane? Ele não parte, família É isso aí, o segredo dos práticos Qualquer dúvida Compartilhe aqui conosco Nos comentários Ótimo final de semana Tchau